E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, causando com a minha CB1000. Gente, eu acabei de envelopar a minha CB1000 e ela tá numa cor assim, um verde metálico, sabe? E eu notei que ela tá, tipo, chamando atenção demais. E vocês sabem que eu sempre gostei de fazer esses vídeos aqui no canal, dando um rolê de moto, dando aquela causada. E hoje eu vou levar vocês junto comigo nessa motoca aqui, mano, que chegou há pouco tempo aqui no canal e já tem feito muita história. Olha aqui, mano. Cês acham que essa moto aqui, causando no rolê, chama atenção? Olha a cor dela, mano. Que louca que tá, né, gente? Vamos ser sinceros, tá muito louca essa cor. Tipo, a CB1000, mano, tá muito top. E eu tenho certeza que andando com ela na rua, mano, a gente vai chamar muito atenção. E eu vou levar vocês junto comigo nesse rolê. Ó, já deixa o likeão aí se você quer mais vídeos igual esse, causando na rua de moto, causando na porta da balada, causando na porta dos barzinhos. E também se inscreve aqui, porque o canal tá aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês que estão aí do outro lado. Vamos ligar ela aqui, ó. Mano, a motoca tá até sem placa, tá ligado? Que é zero, mano. É zero, zero, zero. E tipo, ó, quer ver? Olha lá. Tá batendo 1000km agora, mano. Ó, cês iam ali, ó. 909km rodados tem a moto. Então, ela tá bem novinha, ó. Opa! Aí, mano. Já tá quente, tá ligado? Que eu dei uma volta com ela. E bom, nesse momento aqui agora, vamos sair daqui. Partiu, dá uma causada. Partiu, causar de CB1000. Bora lá! Bora causar, rapaziada? CB1000. De kick shifter. Falaram que ela tá parecendo lanterna verde, mano. E eu vou ser sincero, concordo com vocês. Tá parecendo lanterna verde mesmo, mano. Porque ela tá verdona, tá ligado? Tá um bagulho assim, nervoso, mano. Tipo, eu achei que ficou muito bonita essa cor, mano. Tinha outra cor lá também, que era um roxo metálico. Acho que é um roxo, sabe? Que eu achei bem top. Só que esse verdão aqui, mano, tá diferenciado. Ó, pra vocês verem. Tá diferenciado esse verdão aqui, mano. Tá tipo, tá pegado, sabe? Tá um negócio assim, bem... Bem chamativo mesmo, um negócio bem bonito. Hehe. Ó, nossa senhora, mano. A moto tá estralando muito, velho. Tá pipocando muito o escape dela, velho. Isso aqui é uma programação que foi feita, tá ligado? No remap. Pra vocês terem uma ideia. Foi feita no remap isso aí. E o negócio tá estralando. Ó, eu apertei esse botão aqui pra desabilitar o controle de tração, né? Pra desabilitar o controle de tração. Já vou guardar logo o celular aqui na cueca. Porque senão o negócio cai, mano. Olha isso, mano. Olha o jeito que tá estourando, velho. Cê tá maluco, filho. Cê tá doido. Cê tá doido, moleque. Ai, ai, ai. Passar na beira do lago ali. Logo onde a gente caça as interesseiras. Pra ver se de repente a gente encontra alguma também, né, mano? Nossa senhora, tá estralando muito, mano. Acho que no vídeo não dá pra vocês, tipo, ver muito bem o jeito que tá estralando, mano. Mas... Tá, tipo assim, tá estralando muito, velho. Cês não têm ideia do jeito que isso aqui tá estralando, velho. E ainda mais, tipo, esse kickshifter aqui. Nossa, eu me apaixonei ali pelas meninas dos cachorros, mano. Ô, louco. Deixa eu conhecer os cachorros. Caraca. Que isso, mano. Esse lago aqui tá interessante, galera. Tô falando pra vocês, mano. Tá ficando interessante esse lago aqui. Mas nem chegou. Mas nem chegou e já tá interessante. Nem chegamos já. Tá interessante, mano. Cê tá doido, filho. Eu me apaixonei no meio dos cachorros ali, velho. É sério, velho. Nem pelos cachorros, não. Pela menina mesmo, né? Rapaz, cê é louco, mano. Cê tá doido. Aí mexe comigo, mano. Aí mexe com o meu psicológico, tá ligado? Aí meu psicológico, sei lá. Vai pra Nárnia. Ai, meu Deus do céu. Esses carros aqui andando igual um... Né? Aí, que velocidade que tá esses carros? Tá 10 por hora, mano. 10 por hora. Que é 50, velho. Que anda aqui. É isso, né? Vamos. Cortina de leves aí, né? Ó, uma baladinha aqui. Um cortezinho, merece? Não dá um corte, não. Pra não judiar da CB. Meu. A última vez que cortei de giro aqui. Estragou. Né? Um negócio de válvula. Lá teve que mexer. Então, esse lugar aqui, eu acho que... Talvez tá me dando um pouco de azar, mano. Tá me dando um pouquinho de azar aí, né? Tá me dando um pouquinho de azar. É que não dá pra passar pra lá. Aqui, ó. Já tá até arrastado, ó. Porque alguém bateu nisso aí, mano. Alguém bateu naquilo ali. E... E deu ruim. E deu ruim. Já pensou? Batei ali de carro, velho. De moto, mano. Isso aqui é pesado, filho. Cê é louco? Isso aqui estraga tudo, mano. Batei ali, ferrou, mano. Ferrou mesmo. É. Só de causando, filho. Causando, causando. CBMUzona. Rouba a cena. Rouba a cena demais, tá ligado? Cê tá maluco, filho. Eu tiro o pire aqui. Aqui eu tiro uma pire, mano. É sério, velho. Ela podia ter o controle de e-box, né, mano? Pedir pro Paulinho ver se dá pra colocar, hein, rapaziada? Que nem na S1000. Você apertava o botão da partida aqui, ó. Aí ele fazia, sabe? Eu não sei se tá funcionando, se não tá. Não sei se tem, tá ligado? Não sei se tem. Mas ia ficar legal. Daí ele vai, tipo, limitando a marcha, mano. Tipo, limitando a marcha. É um negócio, assim, bem... Bem top mesmo, sabe? Bem top mesmo. Passando aqui. Ó, fatiando por aqui, tio. Nossa senhora, essas trocas de marcha tá insana. Tá insana a troca de marcha da CB1000, rapaziada. Tipo, acho que por vídeo deve tá um barulho bem discreto. Mas vou falar, mano. Pessoalmente tá dando, tipo, um pipoco, tá ligado? Tá dando, tipo, sei lá, um estouro, mano. E, tipo, é um estouro bonito, sabe? Ele vai trocando de marcha e vai fazendo... Tipo, é um bagulho diferente, mano. Um bagulho diferente, sei lá. Tipo, não tem como explicar. Eu acho que é mais vendo pessoalmente mesmo pra ter uma noção, assim, sabe? Desse estouro que eu tô falando. Vamos ver se não encontrou outra menina dos cachorros ali, né, mano? Porque, nossa senhora, o que que foi aquilo, mano? O que que foi aquilo? Tem que começar a frequentar esse lago cinco vezes por dia, né? Uma é de manhã, uma no café da manhã, uma no almoço, né? Uma no meio da tarde e outra no final da tarde. E a noite também, seis vezes. Rapaz, cê é louco, mano. Olha aí a troca. Não sei se dá pra entender aí o pancadão que dá. Mas dá, tipo, uma pancada, sabe, na troca, mano? Dá, tipo, uma pancada, velho. Tipo, uma pancada, velho. É que você quer trocar de macho, às vezes ela até te empurra. Cê é louco, mano. O lagão aqui tá da hora, hein? Olha lá, mais mulher que cachorro. Eu vou trazer o Jack pra passear. Vou trazer o Jack aqui, mano. Vou ter que trazer o Jack pra passear. Por urgente. Trazer o Jack pra cá, hein, rapaziada. Vou trazer o Jack. Nossa Senhora. Nossa, aí. Olha, olha o estralo, mano. Olha o estralo. Tá pega. Pancada, hein, mano. Ô, louco, fi. Você tá maluco, rapaziada. O bagulho tá pipocando bonito, mano. Agora o que me resta é passar ali do outro lado pra gente ver se encontra aquela menina ali dos cachorros, mano. Ah, novinha dos cachorros. Você tá maluco, mano. O que que era aquilo? Um monumento, hein? Era um monumento aquilo ali, mano. Nossa, mano. Minha cidade é bonita, hein, mano. Quem é de Londrina aí, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí se tem bastante gente de Londrina assistindo a esse vídeo aqui, né? Creio que tem bastante gente. Eu vou falar bem a verdade. Galera de Londrina é braba. Comenta aí de que lugar que vocês é também. Eu vou tá lendo aí os comentários. Eu gosto de tá lendo sempre os comentários, galera. Pra ver, tipo assim, a opinião de vocês. Quando eu pergunto alguma coisa, sei lá, pra mim saber, porque eu tenho dúvida, por exemplo, igual eu tô em dúvida aqui, de que cidade, de que estado você que tá assistindo esse vídeo é, sabe? Neste momento. De que cidade... Olha lá, mano, é ela de novo, véi. É a menina dos cachorros, mano. Eu vou passar lá de novo. É a menina dos cachorros. Encontrei... Não é que eu encontrei mesmo, mano? Não é que eu encontrei mesmo a menina dos cachorros, filho? Não é que eu encontrei mesmo a menina dos cachorros ali, mano. Acelerar aqui, ó. Só pra não dar uma espiadinha, né? Olha ali, mano. Ai, ai, ai. Caraca, mas esses cachorros tão bonitos mesmo, hein, rapaziada? Ô, louco. Ô, louco. É isso, né, mano? Não tem nem como... Não tem nem como parar aqui, ó. Já dá uma paradinha também, né? Caraca, fica apaixonado. É isso mesmo, hein, mano? Vai lá pra vocês. Essa eu fiquei apaixonado, hein, mano? Fiquei apaixonadão agora, mano. Esse encontro aí. É o que eu tava... Dei a volta pra tentar encontrar. Não é que eu encontrei mesmo? Não é que eu não encontrou mesmo? Aí sim, mano. Aí sim. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolê loucura aqui de moto nesse final de tarde. Olha que coisa boa. Ó, a pracinha aí. Todo mundo se divertindo. Todo mundo brincando. Só alegria. Bom, vou encerrando por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado aqui no canal. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nois. Valeu. Ui. Ui. Tchau, tchau